O que é isso? Bom dia pessoal, eu sou a Ana, eu sou o Rafael, nós somos estudantes de ciência da computação da Universidade Federal de Santa Maria, e a gente veio contar para vocês o nosso relato com o uso do software livre Meet App Inventor, no incentivo de crianças e jovens a criarem aplicativos móveis. Quem quiser deixar perguntas para a palestra, vocês podem usar o aplicativo Macadu. Vamos contextualizar um pouco a nossa apresentação. O que a gente encontra hoje em dia no mundo da tecnologia? Nos últimos anos, todo mundo tem adquirido smartphones, computadores pequenos, pessoais, computadores estão ficando menores, estão ficando mais baratos. Com isso é comum, tanto uma maior quantidade de pessoas terem acesso à tecnologia, inclusive crianças, jovens. As crianças, em específico, elas são muito apaixonadas. Pode-se perceber isso, quem não tem um filho que tem smartphone? Eu não tenho filho. Talvez um irmão, sei lá, que pega o celular de vocês e baixa outros cento joguinhos e enche de aplicativos. Então, para eles, isso é uma maneira de entretenimento muito chamativa, e está cada vez mais crescendo. Mas, assim como eles têm interesse em usar essas aplicações, é comum eles não terem o interesse em saber como desenvolver elas, como criá-las. E, apesar disso, tem alguns, pensando nisso, alguns projetos que foram criados já, muitos projetos, incentivo à programação, programação de dispositivos móveis. Mas esses projetos, em sua grande maioria, são voltados ao público adulto. Por questões de desenvolvimento intelectual, ou alguma prévia, já tiveram contato com o desenvolvimento. E, pensando nisso, a gente começou um projeto na FSM. Isso. Em 2014, então, duas professoras do Centro de Tecnologias da Universidade criaram o Clube de Computação. O Clube de Computação é um projeto de extensão que visa disseminar os fundamentos da computação para alunos de ensino fundamental e médio de Santa Maria e região. Não sei se vocês sabem o que é um projeto de extensão, mas, só para dizer, um projeto de extensão universitária é a oportunidade de graduandos levarem um pouco do que eles aprendem na universidade para a comunidade. E eles podem ensinar o que eles aprendem, ou talvez aplicar em um problema local, ou talvez mundial, que aqui seria o nosso caso. Para isso, a gente realiza atividades informais. Então, a gente não controla a frequência dos alunos, a gente não obriga a participação. Atividades no formato de oficina, geralmente, ou nas próprias escolas, ou a gente também trouxe, ano passado, os alunos para a universidade, para trabalharem com a gente. E a gente busca nisso ter uma troca de conhecimentos. A gente não realiza atividades com aulas expositivas, a gente não ensina conceitos de computação. A gente tenta introduzir, fazer com que a introdução deles na computação não seja algo traumático. A gente tenta atuar no formato de clube mesmo, levando o nosso conhecimento e também ficando atento para as demandas e para o que as crianças querem, de um jeito que seja atrativo para eles. É muito importante que eles sintam a vontade durante o desenvolvimento das atividades. O clube, hoje e desde o início, ele sempre foi composto por alunos de ciência de computação e sistemas de formação da universidade. Tanto eu como a Ana somos integrantes do clube. nós trabalhamos em caráter voluntário e a gente tem reuniões semanais para debater sobre as atividades que a gente desenvolveu, o que a gente vai desenvolver, planejar atividades novas. Discutir também os resultados de atividades para tentar melhorar. Bom, desde 2014, então, a gente atuou com mais de 10 escolas, 10 escolas de Santa Maria e região. A gente não, aqui não tem 10, porque a gente não foi em 10 escolas, mas a gente atuou com. Então, a gente também realizou atividade na universidade que vieram alunos de outras, de várias escolas e, a partir disso, a gente conseguiu um contato com a escola do aluno. Então, bem bacana. E vale falar também que a gente trabalhou com a escola municipal, estadual, particular, também, dependendo se tiver... A gente foi atrás de curso de inglês, de qualquer tipo, centros de curso técnico também, qualquer tipo de local pode participar do clube. No mapinha ali, vocês podem ver ali em cima que tem miniatura município de Silveira Martins. O clube entrou em contato com a escola. A gente ajudou eles, ajudou os alunos a treinarem para a Olimpíada de Informática, Olimpíada Brasileira de Informática. É, deixando. Aqui tem uma fotinha de umas atividades que a gente fez. A gente sempre entrega certificado para eles. E a gente tenta fazer umas coisinhas divertidas ali, com umas plaquinhas, mas às vezes dá certo, às vezes não. E, ao longo do tempo também, a gente conseguiu testar várias ferramentas, várias mesmo. Mas, atualmente, a gente está usando o App Inventor. As primeiras ferramentas que a gente usou foram, na missão Maria, meio que como se fossem jogos, sabe? Jogos buscando ensinar a eles conceitos básicos de programação. A gente percebeu que, a gente trocou muito de ferramenta, porque a gente não conseguia se adequar a elas. Os jogos eram bons, chamavam a atenção, mas não traziam conhecimento mais aprofundado para as crianças. Então, a gente queria focar em algo mais específico, algo que desse para eles perceberem que eles estão tendo resultado. Pois é, no começo a gente pensou, ah, crianças, ok, vamos usar joguinhos. Daí, os jogos que ensinem também, né? O Scratch, que a maioria do pessoal deve conhecer. Só que, no final, eles acabavam, iam lá, jogavam, mas ficavam, tá, ok, divertido, mas o que vem agora? Onde é que eu uso isso? E aí, a gente descobriu o App Inventor. Que aí, eles puderam ver o resultado naquilo que eles estavam aprendendo. O App Inventor, ele é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis. Ele foi criado pelo Google, e hoje em dia é mantido pelo MIT. Ele é software livre. Tanto se não fosse software livre, não ia estar apresentando aqui, né? Ele faz uso da biblioteca OpenBlocks, em Java, que permite que se crie aplicações através do encaixe de blocos lógicos, através de uma interface HTML5 e JavaScript. O Meetup Inventor, ele é dividido em duas telas, basicamente. Que seria a tela dos blocos e a tela do design. A tela dos blocos, ela se refere a toda a lógica do programa. Os blocos são referentes a tipos de dados, como texto, números. Também tem blocos de controle, blocos de controle lógico, blocos de controle de repetição, controle de condicionais. Tem blocos que se referem a interações com componentes da interface. A tela do design, ela é bem similar a algumas encontradas em outras IDEs, para desenvolvimento de aplicações Android, como Android Studio ou o Eclipse, com o plugin. É bem fácil de mexer nela, basicamente, arrastar componente para a tela. Esses componentes podem ser editados com atributos, tipo largura, altura, texto. Dica. E a ferramenta também, ela é bem auto-explicativa. Então, por exemplo, os componentes que tu põe na tela de design, depois os bloquinhos para usar sobre esse componente são agrupados separadamente. E também, se tu deixar o cursor sobre os componentes ou sobre os blocos, tu consegue ter uma explicação sobre para que serve aquele componente e com o que tu pode jogar ele. A gente vai mostrar para vocês um vídeo rapidinho de criação de um aplicativo simples. Não tão rapidinho. A gente vai criar uma aplicação simples aqui. Fiz um vídeo de uma criação de uma aplicação simples em que bastava tocar na imagem para que ela gerasse um som. Aqui na tela de design, a gente vai arrastar uma canvas para a tela que permite um pouco mais de interações que é uma imagem com componente. A gente escolheu uma imagem que a gente tinha carregado antes. Agora, a gente vai colocar uma label embaixo para exibir um texto e editar o texto ali do lado. A gente já carregou todas as imagens e o som do aplicativo. A ideia do aplicativo, então, é botar essa imagem, tocar no personagem, mudar para outra imagem e sair um som dali. Então, é um trocinho bem simples que usa cinco bloquinhos. Um pouco mais de cinco. Ali do lado, a gente editou alguns atributos dos componentes. Deixou, por exemplo, o negrito, aumentou a fonte, editou o texto da label. Tudo bem intuitivo. Agora, a gente vai adicionar um som. A gente adiciona um som pelo design. A gente está selecionando o arquivo de som ali do lado. Agora, a gente vai começar a editar os blocos lógicos da aplicação. A primeira coisa que a gente vai inserir vai ser o bloco de controle quando a gente detecta um arrasco, um drag, um arrastar no canvas. Aí, são todos os blocos disponíveis para a interação com a label. Tem todos os get sets como na interface mesmo do Android. Na API. Todos os blocos referentes ao controle do áudio que a gente adicionou. Mais alguns blocos do canvas. a gente vai colocar agora um set para a imagem de fundo do canvas. Ali, set, background image e vai colocar o nome do arquivo de imagem. Agora, a gente vai adicionar um outro bloco em sequência. São encaixáveis. Vocês viram que ele se encaixou perfeitamente dentro do bloco PAI. Agora, a gente vai fazendo desafio aqui, valendo uma camisa. Não sei se dá para enxergar direito o que está acontecendo ali. pode fazer o vídeo. A gente vai depois, valendo uma camisa do clube, então, alguém se arrisca a responder o que está acontecendo aqui. O que essa parte faz? Segundo bloco verde, o que ele vai fazer? Não, a parte ali que está a clube 2. O que isso daí está fazendo? As duas partes verdes. o que é que falou da imagem lá atrás? O que você disse? Isso. Isso, isso aí. Ele está mudando a imagem. Depois não se procura. Então, ali nesse primeiro bloco ele vai chamar a imagem que já está carregada para mudar quando tiver essa interação. Ele vai editar o texto que estava embaixo, que seria interagem com nosso amiguinho. ali eu coloquei um número porque eu estava com sono. Pois é, né? Rafael aqui. Dá para passar o próximo vídeo já. Aí, pode pausar. Pode pausar. E agora? Valendo outra camiseta. A gente tem duas camisetas. O que significa aqueles dois blocos novos ali embaixo, em roxo. O que ele vai fazer? Não sei se vocês conseguem enxergar o que está escrito ali. É o quê? Ela falou ali, mas não complementou. A gente só tem duas camisetas. Não sei. Dá para cortar. Mas é, ele vai setar o som e vai fazer o aplicativo vibrar quando você espregar ali no personagem. Então, vocês veem que estão com poucos blocos e já conseguem fazer um aplicativo divertido para as crianças ali. A gente vai colocar a aplicação para rodar em cima do emulador. A gente não falou, mas o Meetup Inventor, ele disponibiliza um emulador para o Android para o computador. Vocês podem ter interação com a máquina para executar na hora a aplicação. Vocês também tem a opção de baixar via QR Code para o celular direto ou baixar a APK. Ali está inicializando o sisteminha. Ele está baixando agora a aplicação. Vocês têm som? Não? Tá. Não tem som, mas no caso ele daria uma risada quando ele arrastou o mouse e for sobre a imagem. Vou voltar para os slides. Tá. Então, pode passar. Esse é basicamente o funcionamento do App Inventor. Só que a gente acha que o App Inventor às vezes se torna um pouquinho complexo para a primeira ferramenta para apresentar para as crianças. Porque a gente atua com crianças de todas as idades. Ensino fundamental, ensino médio. Então, por isso, a gente tenta dar esse primeiro contato com os blocos lógicos a partir de umas ferramentas um pouquinho mais simples. Não sei se vocês conhecem a hora do código. E o que a gente usa bastante também é o Blockly. O Blockly é open source. O Clube, ele fez uma modificação no Block com uma temática mais universitária onde o bicho tinha que ir até o RU. As crianças tinham que completar do lado ali com os blocos. Era bem para a introdução mesmo como programar o básico com blocos para depois a gente partir para o App Inventor. E o clube também desenvolveu um guia para auxiliar as crianças em casa e na hora também. O guia, ele tem, ele explica o que significa cada bloco, cada componente da interface. Tem uns exemplos de aplicações simples neles, como essa que a gente viu agora. o guia também, ele ensina como instalar o emulador no computador, como rodar a aplicação no celular. Isso. Além também a gente põe umas sugestões de outras ferramentas de introdução à computação. Outros ferramentas de introdução à computação desde umas mais simples a umas mais avançadas para as crianças que quiserem continuar com isso. E a gente criou o guia porque a gente viu essa necessidade do pessoal ter um apoio ali para não ficar só pesquisando toda hora. E o App Inventor disponibiliza um livro do App Inventor, só que o livro é um pouquinho grande e ele é em inglês. Então, o guia nos facilitou bastante durante as oficinas. As crianças usaram bastante. Então, como desafio nas oficinas, a gente pensou primeiro em deixar aberto para criarem os aplicativos que eles quisessem, só que a gente tinha pouco tempo. E na época também estava a modinha do aplicativo. Perguntados. Perguntados. Então, o pessoal estava gostando de responder coisas, a gente pensou em lançar o desafio de eles fazerem um aplicativo de quiz, que aí deixava aberto no tema. E também o quiz utiliza muitas funções básicas de computação. Então, tem ali os blocos condicionais, ele usa estruturas de dados de listas, por exemplo. Ali encontra o uso de estrutura de dados, o uso de controle de repetição. Não, repetição não tem. tem bloco condicional ali, if, quando, tem uso de procedimentos ali. Isso. Aí a gente, para não deixar, se deixasse para eles começarem do zero, talvez eles ficassem um pouco perdidos. Então, a gente começava passando para eles esse esqueletinho do quiz. E a partir dele, eles montavam o seu quiz. E depois podiam botar umas funções mais aprimoradas, tipo, controlar a pontuação, botar vídeo, imagem, aqui tem uma fotinho do pessoal, usando o software livre ali, para criar o aplicativo, e a imagem do emulador. Esse aqui é um aplicativo de um aluno que criou esse aplicativo. E o bacana do App Inventor também é que eles têm uma galeria, que é tipo uma store deles. Então, o pessoal, depois que concluir o seu aplicativo, pode botar lá e compartilhar com os amigos. Bem bacana. Com o App Inventor, a gente realizou duas oficinas. A primeira foi no Politécnico, que é um colégio que fica dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente realizou lá com eles quatro encontros semanais, com duração de uma hora, uma vez por semana. E o outro encontro que a gente fez foi daí na universidade. A gente convidou alunos de qualquer colégio, de qualquer idade, para participar. e foram em dois sábados de manhã, com duração de três horas, praticamente, e teve o pessoal. O pessoal foi. Teve um pouquinho de falta de controle, de assiduidade ali, o pessoal desistiu, mas a gente observou que isso, infelizmente, acontece em outros projetos também, de incentivo à computação de jovens. Isso era um dos problemas. O fato de a gente adotar o estilo de clube, não cobrar dos alunos a frequência, deixar a liberdade deles para participarem ou não. Alguns alunos acabavam por não vir num encontro e vir no outro e já ficarem bem perdidos e acabavam desistindo. A gente tentava ajudar eles, mas, infelizmente, nem sempre dava. Outro problema também que a gente enfrentou foi o idioma do OpenVenture. O OpenVenture estava disponível em três idiomas até o início desse ano. Esse ano, ele conseguiu liberar o idioma em português brasileiro para a ferramenta. Mas, na época, a gente tinha só inglês, espanhol e chinês, eu acho. E os alunos acabavam perdendo muito tempo tentando descobrir sozinhos o que significava tal componente sem querer recorrer à ajuda do tutor, às vezes, por vergonha ou só por querer se virar sozinho mesmo. Eles perdiam tempo de desenvolvimento e ficavam para trás dos colegas. Outro problema também foi porque, como a gente ia nas escolas realizar as atividades, a gente precisava que as escolas tivessem laboratórios adequados para que a gente conseguisse rodar o OpenVenture. O OpenVenture é uma aplicação web, mas ele usa bastante JavaScript e acaba pesando um pouquinho o navegador. Também tem o fato do emulador na Android, que precisa um pouco mais pesado com o HyperThread. A gente já deixou de ir em escolas porque elas não tinham um laboratório que conseguisse suprir isso. Inclusive, algumas com hardware mais velho e com sistema Windows muito novo, acabava deixando muito lento. Não tinha como fazer mesmo. isso. Então, esse foi o que a gente realizou e, como resultados, a gente conseguiu observar um bom reconhecimento do projeto pela comunidade escolar local. Então, a gente recebeu convites e elogios, principalmente a partir da página do Facebook do clube, que é o nosso maior meio de comunicação com o pessoal. Teve professor convidando a gente para fazer atividade nas escolas, teve alunos durante as oficinas indo lá tirando dúvidas e também é bacana que a gente cria um vínculo com alunos que já participaram de uma outra atividade em 2015. Esse ano, vem lá perguntar se vai ter atividade do clube esse ano. Então, é bem bacana que a gente aos poucos está crescendo. Vai indo, mas aos poucos. Por a gente se tratar de um projeto de extensão universitária, a gente acabou participando de alguns simpósios e congressos, como, por exemplo, o congresso da SBC no início desse mês. A gente vai participar da segunda vez do seminário de extensão universitária. O FIS é o nosso segundo evento internacional, entretanto, é o nosso maior evento até agora, o maior público que a gente já enfrentou. A gente está acostumado com o público de sala de aula, então a gente está aqui quase desmaiando por dentro. Mas, tudo bem. E como contribuições na sociedade, clubes e projetos de incentivo à computação como esse, existem vários no mundo. E no Brasil também. Só que a gente não é muito divulgado isso. A gente não vê nas escolas públicas e nas particulares o incentivo a... Na grade curricular não tem nada com informática, não tem nada com pensamento computacional, com conceito básico de programação. As crianças acabam se formando e chegando em uma idade de escolha de curso superior que elas podem chegar nem a cogitar escolher um curso de computação por não terem tido um contato antes. E, às vezes, entram e se deparam com um negócio tipo, ah, eu gosto de jogar, vou lá, fazer ciência de computação. E se deparam com linguagem de programação, se assustam e desistem do curso no primeiro, segundo semestre. Então, a gente acha que projetos como o clube não são importantes só para disseminarem a lógica computacional, que é útil em qualquer área do conhecimento, mas também para preparar os alunos um pouquinho para esse primeiro contato, para eles não chegarem lá e se assustarem. Também, esses estereótipos, de que o pessoal da computação manja da matemática. Não é verdade isso. Não precisa ser o nerdão da escola para conseguir fazer alguma coisa qualquer um pode programar. E é isso que a gente mostra. A maioria dessas crianças acabou sendo o primeiro contato delas com informática, com programação. Isso aí, pode passar? Então, esse é o nosso projeto. A gente, visto que a gente está defendendo não só, não veio aqui só contar nosso projeto, mas a gente também defende a ideia de terem projetos, mais projetos como esse. na página do Facebook, a gente disponibiliza os materiais que a gente usa, a gente conta como é que foi as nossas oficinas, as nossas atividades que a gente fez com o pessoal, justo para buscar replicar esse projeto e entrar em contato com outros que existam, talvez aqui no Rio Grande do Sul mesmo. E é isso aí, muito obrigada. Agora, quem tiver alguma pergunta, vai, tem uma. Vocês podem usar a aplicação do Macadu, vocês podem baixar no Android e no iPhone. Merchazinho. Ah, vamos lá. Obrigado. 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 Eu vou confessar que até agora a gente realmente não pensou nisso ainda. É uma boa ideia. Eu vou agradecer a sugestão. Repassar a professora coordenadora. Pois é, a única coisa que a gente pensou é em fazer videoaulas, mas para usar durante as oficinas, sabe? Mas isso é uma ótima ideia. Obrigada. E site, a gente está trabalhando num site do clube, até porque só usar o Facebook ali e às vezes dá uns probleminhas, não é? 100%. Mas, sim, a gente está trabalhando no site e, por enquanto, uma coisa mais imediata que a gente está fazendo é tentando participar de vários eventos, não só de extensão, mas também de computação para divulgar. Primeira pergunta ali, temos acesso ao código fonte do app? Sim, na galeria do App Inventor você pode ter a opção de publicar a sua aplicação, você pode baixar a aplicação de outros usuários e ver o código fonte, seriam os bloquinhos, deles e personalizar a forma que você quiser. Os participantes das oficinas, quanto você tem interesse em seguir carreira em TI? Olha, infelizmente poucos, mas conforme a gente vai adaptando as atividades, vai melhorando. Tem uns que acabam dizendo, a gente sempre oferece para eles um formulário para ter um feedback sobre a atividade que a gente realizou e alguns perguntam, queria mais atividades do clube, quando é que vão ter mais atividades do clube. A gente, acho que teve relatos de uns três do Colégio Politécnico que foram para curso de computação, a gente não sabe quais cursos. Também a gente trabalha muito com crianças de estudos fundamental e é um pouco complicado querer que eles escolham tão cedo uma carreira, mas a gente está tentando deixar a nossa marca e tentando deixar essa opção a mais para eles. A gente tenta sim, às vezes a gente vai lá e vê o guri indo tri bem no App Inventor, tri esforçado, aí eu cheguei lá e perguntei, e aí, você vai fazer um curso de computação, o que você vai fazer quando tiver que escolher o seu curso? Ah, fazer engenharia civil. Tá bom. A gente tentou. Uma vez o app pronto e testado no App Inventor, como disponibilizar para outras pessoas se instalarem? Como a gente tinha falado, o App Inventor tem uma galeria, vocês podem publicar a aplicação de vocês na galeria, eu só tenho que escolher uma imagem, um ícone para a aplicação e um nome. O que tem disponível para trabalhar com áudio? Por exemplo, criar um reprodutor de músicas. Tem o bloquinho de áudio? E eu acho que sim, seria possível criar um reprodutor, sim. Sim. E agora, interação com sistema de arquivos, eu não vou garantir que tenha no App Inventor, mas, imagino que não tenha sistema de tração de arquivos ainda. É, mas para aplicativos mais básicos. Onde encontro o guia prático? O guia, a gente está readaptando ele esse ano, porque mudou, em janeiro, eles fizeram a tradução para português, brasileiro, da interface, e também a gente está criando outros tutoriais de criação de aplicativos, então a gente está arrumando o guia ainda. Eu acho que semana que vem, talvez, a gente já disponibilize ele na página do Facebook. Daí vai estar lá para quem quiser baixar. Sobre escolas não incentivarem e não terem estruturas de TI, como nós podemos envolver mais atividades de extensão. isso é complicado. Pois é, uma opção seria fazer o que a gente faz, que a gente começou a observar isso, de que as escolas não têm estrutura, e aí, tanto que ano passado a gente fez atividade dentro da universidade, só que dependendo...